Oi gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, posse hóspede e eu resolvi gravar esse vídeo indo para o consultório porque eu estou super animada, cheia de ideias, empolgada para começar a aplicar as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vi, as coisas novas e eu fiquei pensando como eu poderia passar essa experiência para vocês e o que eu tenho a dizer é que programem-se para quem está desanimado com a profissão, quem não está contente com os resultados do seu consultório, da sua clínica ou simplesmente, sei lá, deu, bateu algum desânimo, programa-se para ir em algum curso, para ir no CIOSP o ano que vem não é só a feira comercial que anima a gente, é encontrar pessoas, encontrar os colegas de profissão, fazer cursos isso tudo é muito animador, sabe? Conhecer técnicas novas, materiais novos, todo aquele local respirando odontologia, todo mundo ali em busca de resultados melhores e em busca de conhecimento, todos por um mesmo ideal então acho que vale muito a pena, quem for de longe, eu sei que é muito difícil eu moro próximo a São Paulo e... mas mesmo assim é difícil porque eu tenho duas filhas eu tenho que conseguir alguém para ficar com elas, esse ano foi bem corrido mas mesmo assim, tentem se programar, porque a gente se programa para tudo tem um ano se não for no CIOSP, algum outro evento, quem for ortodontista, no congresso de orto, enfim eu tenho pelo menos, algumas vezes por ano, sei lá, cada três meses, quatro, realizar algum curso desses hoje em dias, hoje em dia também dá para fazer esses cursos, e também pela internet, todo curso de graça pela internet que dá um ânimo novo para a gente e... se não, se você não for em busca de nada, você não vai mudar não vai mudar esse desânimo, não vai mudar o seu custódio fazer sempre do mesmo jeito, você vai continuar colhendo sempre os mesmos resultados então essa é a dica de hoje esses cursos animam a gente eu quase não consegui dormir esse fim de semana pensando em tudo que eu aprendi no CIOSP e olha que eu quase não consegui fazer cursos porque tinha tanta gente para conversar que foi... eu queria ter ido os quatro dias mas aí também não dá, porque tem as crianças e tem outras coisas mas a gente sabendo dosar direitinho, a gente consegue fazer os cursos cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do consultório é um desafio, principalmente para a dentista mulher, né? para quem é mãe, é um desafio muito maior olha as sacolas do CIOSP, está indo estou com o carro cheio mas é isso, gente uma semana muito abençoada para vocês fiquem com Deus e aí e aí e aí Obrigado.